TORRE DE GUARDA 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 TORRE 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 Bom? Você não tem co-burning, não é? Caramba, não é só um topo bom. Estão todos os inimigos a caminho. Estamos ordenando aos seus quads que ataquem. Kraken, sem os VATs não temos cobertura para avançar. Estamos enviando uma equipe de contenção para o suporte. Isto vai agilizar a conexão na ponte. Intentivo. Cabe o desligo. Ah, meu Deus. Tchau. 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 Equipe de contenção descendo. Tchau. 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 E aí E aí Aí tá em inglês, né? Pelo menos o título dele Sendo que quando eu vejo O troféu título tá em português Sei lá Essa é porque eu venho a PCN americano Não, mas... Escreve você ganha um troféu Acho que mais duas missões Bora Ah, isso aí, né? Não Não, o Hybrid não é nem a pau Não gosto do Scammer Ah, pode ser Não, não Esse aqui é o Kuro Shotgun nova Acho que é outro style Bom, Laser Sight tá Cano Long também Cano Long também Eu só não teria em... Ah... Ah... Sei lá... Essa aqui não me pressa não Ah, vai Vamos... 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 Deu Odisseu Vamos lá, baraca, obama Tenho mil vantes em espera Aguardando minha ordem para lançamento Se a Rússia ou o SDC tiverem alguma ideia brilhante Saiba, secretário Petraeus Que suas forças armadas estão prontas A última declaração de alerta de segurança 3 Foi dada pelo secretário Hamsfeld há quase 25 anos Eu sei Eu voei em patrulha naquele dia Senhor Secretário Eu acho que é mais três pensões O presidente Bosworth manda agradecimentos Para essas almas que trabalharam, sofreram e pensaram comigo Algum trabalho notável pode ainda ser feito Tire esse calhorta do meu convés Certamente, senhor Tire esse bakayım Deixa ele 2 ternital 2 Ou Oh my God. Fale apenas com David Mason. Tragam-no a mim. E direi tudo a ele. Leite. Identidade Mason David. Verificação de retina confirmada. Faça o que puder. Estarei na ponte. Eu não tenho mais dez anos. Mas você pode tentar o que fez daquela vez. Opulência é pecado e todos pagamos por ela. Seu merda, autoindulgente. Pare de falar em enigmas. Ela foi tirada de mim. Você já entende como eu me sinto? Eles queimaram o depósito. Pelo dinheiro do seguro, onze mil dólares, esse foi o valor dado à vida dela. Ela era a minha razão para viver. E você, David? O que o motiva? Sou eu? Einstein disse uma vez que a anarquia econômica do capitalismo é a verdadeira fonte do mal. O seu pai e o seu povo tiraram Josefina de mim. Pois, teu papai está muerto. Seu pai está morto. Ele e o seu povo... Acabados. Prossiga, Almirante Briggs. Temos um problema. Rastreamos um jato de passageiros no espaço aéreo do Obama. Espere. O que é isso? São pássaros? Eu crio e aplico leis injustas sobre uma raça salvagem. Estamos sendo atacados. Estamos sendo atacados! Há centenas deles. Acabamos de perder a câmera. Da sala de interrogatório, cuide de Menendez. Me encontrem na ponte. Se ele mexer um milímetro, estoura a cabeça dele. Você entendeu? O Obama está sendo atacado. Ninguém sai desta sala. O nome do navio. E o excesso Obama. Caraca, meu irmão. Mas a menos que largue a arma, matarei seu amigo. Você tem cinco segundos para decidir. Como você é? É um profeio. Não. Vista-os. E vire-se. Estamos a apenas alguns minutos, Farid. Continue andando. Você tem que achar Menendez. O que é 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 Obrigado.